População toma as ruas da cidade para lembrar vítimas da tragédia. Prefeitura entrega à Polícia Civil documentos da boate Kiss. Especialista alerta para os cuidados com o uso de fogos de artifício em ambientes fechados. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Uma passeata organizada pelas redes sociais reuniu milhares de pessoas em Santa Maria para prestar solidariedade às famílias das vítimas do incêndio na boate Kiss. A manifestação na cidade, abalada pela tragédia, também foi o momento de buscar a paz de espírito e pedir justiça. Milhares de pessoas se concentraram na Praça Saldanha Marinho, de onde partiu a caminhada. A imensa corrente de solidariedade e apoio aos familiares e em memória às vítimas do incêndio reuniu pessoas de todas as idades com faixas e cartazes pedindo paz e justiça. Após os primeiros passos, uma salva de palmas ecoou nas ruas do centro de Santa Maria e a oração do Pai Nosso foi entoada por todos. O objetivo principal que a gente se uniu aqui hoje é para demonstrar a dor que Santa Maria está sentindo e que essas pessoas que faleceram, amigos, familiares, que os pais deles não estão sozinhos, estão junto com eles. Várias pessoas perderam amigos, familiares, irmãos, primos. E é desse jeito único que a gente pôde demonstrar essa dor, fazendo essa homenagem. Não acreditava, na verdade, mesmo não acreditava que havia em todo esse pessoal. De todos os lados vinham grupos de pessoas que se juntavam à grande multidão. Durante o trajeto que seguiu pela Avenida Rio Branco, pela Rua do Acampamento, Presidente Vargas, indo até o Centro Desportivo Municipal, foram feitas muitas orações intercaladas com momentos de total silêncio e palmas. Ao chegar nos pavilhões do Centro de Eventos, a emoção falou mais alto. O local para onde foram trazidos todos os corpos das vítimas, feitas as identificações e realizado em um velório coletivo, foi tomado por esta multidão vestida de branco que pediu paz emocionada. A gente passou o dia inteiro com o coração apertado, a gente se sentia mal, assim, e nesse caminho parece que já começou a melhorar, assim, ter uma sensação melhor de justiça, exatamente, assim, que alguma coisa já está sendo feita. Acho que é um grande chamamento para todo mundo, né? De reavaliar as leis, de reavaliar a aplicação, de reavaliar toda uma vida. Acho que é um ciclo que muda. Foi um bate gigante para uma cidade desse forte de Santa Maria. Repercutiu muito. E para falar sobre os impactos da tragédia de Santa Maria na sociedade e também na vida dos familiares das vítimas, está conosco aqui no estúdio o psicólogo especialista em estresse pós-traumático, Renato Caminha. Boa noite, Renato. Obrigada pela presença aqui no Jornal da TV. Pois é, Renato. Lidar aí com a morte já é difícil, né, normalmente. E nesses casos de perda aí repentina, como aconteceu no caso de Santa Maria, como é que podem ser essas consequências geradas para as pessoas que têm que agora tocar a vida? Bom, esses eventos que a gente chama de grande impacto, essas grandes tragédias, desde atentado terrorista, catástrofe natural, até o que aconteceu aí, eles têm uma capacidade de, depois que passou essa grande onda, vamos dizer assim, da catástrofe, os sobreviventes, os resgatistas, os familiares, e até mesmo a população que assistiu, participou de alguma maneira mais direta ou indireta, tem uma tendência a desenvolver alguns sintomas, alguns específicos de transtorno de estresse pós-traumático, que é uma patologia que pode surgir 4 semanas depois da ocorrência do evento, na verdade ela se instala 4 semanas depois, mas anterior a isso a gente tem alguns outros transtornos, como transtorno de estresse agudo, ou ainda reação aguda ao trauma, que se mal manejado, né, essa reação aguda ao trauma que seria natural, aquilo que a gente sente depois da ocorrência de um fenômeno desse, ele poderá ocasionar, então, um desfecho ruim. Então, a gente, na verdade, hoje a gente tem uma onda propagando, assim, numa cidade como Santa Maria, que eu vim de lá ontem, que estava absolutamente arrasada, assim, tomada pelo impacto disso, né. E como amigos e conhecidos podem confortar os familiares num momento tão difícil como esse? Não, na verdade, há uma coisa que ajuda isso, foi pesquisado até com veteranos de guerra, as pessoas que têm um bom amparo social, plasticidade social, que a gente chama, têm relações afetivas, isso ajuda bastante. Mas a gente teve lá ontem, com uma força-tarefa organizada pela FAB, pela Força Aérea, levando um grupo de professores, de colegas, que foram fazer um treinamento de terapeutas para atuar, então, agora, nesse impacto inicial de sintomatologia pós-traumática, se relativamente bem conduzido, né, conforme protocolos internacionais, já existem inúmeros aí e muita experiência no mundo inteiro de fenômenos de grande impacto, se bem conduzido, isso a gente consegue minimizar um pouco o efeito patológico quando surgir depois. E essa questão dos feridos também, né, vão passar por uma situação bem traumática daqui pra frente também, que vão ter que começar a fazer algumas análises de que conseguiram escapar de um problema e vão ter que se dar conta de que alguns amigos acabaram se perdendo com alguns amigos. Como é que fica pra questão de poder auxiliar esses feridos que vão, daqui a pouco, começar a aparecer? Então, esse treinamento pra terapeutas, ele vai justamente dar conta dos sobreviventes, de familiares, de pessoas que trabalharam no entorno, de socorristas, né, e aí um agravante dessa história toda é que aquele clima lá, lá dentro do ginásio, era terrível, porque estavam quase 250 corpos no chão, os pais tinham que entrar no meio de 250 corpos pra reconhecer, e além de tudo, depois de reconhecido o velório coletivo ainda, que as pessoas não tinham, num momento desse, o que você quer? É ficar com a família, num lugar sossegado, e ainda aquele ambiente todo, eram voluntários ainda, os militares, imprensa, e ninguém tinha aquela privacidade necessária. Eu acho que isso agrava ainda, né, o que eles sofreram. E passado algum tempo, assim, que tipo de auxílio, de ajuda, os familiares, se também todos os envolvidos vão precisar daqui pra frente? O CRP, o Conselho General de Psicologia Local, lá até o próprio Ministério da Saúde, estava convocando cada vez mais psicólogos, né, o CRP está se colocando à disposição, então, pra realocar os recursos que se tem, tem muito voluntariado pra lá, mas é importante, o fundamental, assim, é que o sujeito tem que fazer algum treinamento básico pra intervenção em estresse postural. Se não é intervenção aleatória, ela precisa de um treinamento técnico, caso contrário, as pessoas, ao invés de ajudá-las, podem até atrapalhar. Bom, Renato, muito obrigado pela tua participação com a gente aqui no Jornal da TVE, e acho que fica mais pela questão mesmo de poder mostrar pra quem está em casa, nos acompanhando, é ter essa calma, né, que infelizmente tem que ser um dia após o outro pra poder superar esses problemas todos, né. Eu pedi aquele espaço pra divulgação, né, que amanhã a gente tenha, então, um treinamento em Porto Alegre, na João Abut, 441, 5º andar, de um grupo de voluntários, de pessoas que estão se voluntariando pra fazer esse treinamento básico pra ir pra Santa Maria e seguir, então, replicar o trabalho. Perfeitamente, agradecemos de novo a tua presença aqui no Jornal da TVE. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigada, Renato Caminha. Bom, assista no próximo bloco. Os cuidados na compra e manuseios e fogos de artifício. Os cuidados na compra e manuseios e fogos de artifício. Obrigada, Renato Caminha. Começa hoje a Força Tarefa. comandada pela Secretaria da Produção, Indústria e Comércio, que vai vistoriar os alvarás e as condições de funcionamento de 48 bares e casas noturnas da capital. Segundo o secretário da Produção, Indústria e Comércio, Humberto Gularte, a Força Tarefa também tem técnicos das Secretarias do Meio Ambiente e de Obras e é assessorada pelos bombeiros. Na primeira fase, os alvarás, sinalizações e saídas extras serão vistoriados em casas com capacidade acima de 500 pessoas. Depois da tragédia de Santa Maria, o secretário diz que serão exigidas mais do que uma porta de saída para a emergência. Nesta situação, temos que ser radicais. Foi muito sofrimento para o povo gaúcho que aconteceu e nós temos que dar uma resposta enquanto governo. As casas que tiverem só uma saída, se preparem porque elas vão ter que se mudar. Nós não vamos com ímpeto de punir ninguém, mas se houver qualquer possibilidade de um acidente semelhante ao que aconteceu, é obrigação nossa. E a SMIC que dá o alvará final de não permitir que a casa funcione mais. Desde 2005, uma resolução da Prefeitura já proíbe o uso de qualquer tipo de fogos de artifício dentro das boates de Porto Alegre. A fiscalização é da SMIC que admite que não tem agentes suficientes para fazer essa fiscalização. Por isso, a Força Tarefa pede o apoio dos frequentadores. E a primeira denúncia já foi recebida ontem pelo 156. Assim como em muitos vídeos da internet, a denúncia de que a casa noturna de Porto Alegre também serviria a espumante com o artefato queimando no bico da garrafa. Por mais delicadinho que ele seja, ele acaba oferecendo perigo. Menos perigo, mas perigo igual. Esse técnico e proprietário de loja de fogos de artifício explica que produtos vendidos no balcão são para uso externo. Qualquer pessoa maior de 18 anos que busca esses artefatos deve ser instruída para não usar em ambientes fechados. Contratado como responsável técnico para o show do Kiss em Porto Alegre, Sérgio explica que grandes espetáculos usam materiais importados, considerados indoor, que exigem responsável técnico e vistoria. O problema é que os materiais como Sputniks e sinalizadores custam de 2 a 10 reais, enquanto o importado custa 250 reais. Quando o show é legalizado, nós não temos acidentes praticamente nenhum. Nós tivemos esses grandes shows internacionais aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, nós não tivemos um acidente ou incidente. Não há fã de fazer um efeito diferenciado, né? Vêm na internet, nesses shows, e acham que podem executar a mesma coisa. E não é, não funciona assim. Aqueles efeitos que o Michael Jackson usava na mão, outras bandas usavam o Kiss, usavam nas mãos também, né? Era um produto fabricado especialmente para aquele momento, por uma duração de tempo limitada. Para esse gestor de segurança, a alegria e a diversão devem sempre estar acompanhadas de responsabilidade. E isso vale para quem oferece, mas também para todos que frequentam casas noturnas. Local confinado não se usa material pirotécnico, até mesmo pelo material incandescente. O material, ele vai deixar o produto que foi incandecido dentro desse ambiente, o odor, a própria pólvora que constitui esse material. Se tu tiver com o ar-condicionado ligado, e tu estiver com o material incandescente, tu não vai ter uma condição respiratória eficaz. Em todo local que nós entrarmos, nós temos que ver a estrutura, nós temos que ver se tem como sair. Vamos começar a nos cobrar. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, concede entrevista coletiva neste momento em Santa Maria. Vamos acompanhar um trecho. O horário de morte encefálica são um conjunto de exames que são feitos por dois médicos acompanhados com autorização da família para identificar se esse paciente tem resposta. Se não tiver resposta, a gente classifica isso como morte encefálica, morte cerebral. Então a família está acompanhando, estamos em contato permanente com a HPS, a direção do HPS, a mãe do Gustavo Marques Gonçalves está junto com ele, está acompanhando, e nas próximas horas nós poderemos ter a confirmação do resultado final do protocolo de morte encefálica. Nós não tivemos, reduziu muito a procura nos prontos atendimentos, tanto aqui em Santa Maria, quanto em outros municípios, porque estavam todos eles em alerta, de novos casos de pessoas que procuram serviços com aquele quadro que nós chamamos da pneumonite química. Nós tivemos ainda hoje três pacientes que procuraram o pronto atendimento, a UPA 24 horas, estão em observação por conta disso, mas nós não tivemos mais casos de pacientes que chegaram com esses sintomas de tosse, falta de ar, cansaço, e evoluíram rapidamente para um quadro de insuficiência respiratória e tiveram que ser ventilados. Citar um exemplo para vocês, que eu comentei hoje de manhã cedo. Tem uma paciente que, inclusive uma barman, era uma barman da boate, ela quando inclusive teve o momento do incêndio, ela pulou dentro do freezer para se proteger, para fugir da fumaça, depois ela saiu do freezer quando começou a sentir muito frio, saiu caminhando, foi pisoteada, conseguiu sair da boate, tinha no sábado, no domingo de madrugada, sentido um pouquinho sol de tosse, sem sinais, foi para casa, estava dormindo, quando ela estava dormindo, que a mãe dela percebeu que ela estava mais cansada, veio no domingo, no final da tarde, para a UPA 24 horas, e foi imediatamente, entrou em ventilação mecânica, nós transferimos para Porto Alegre, quando eu fui segunda-feira de manhã, para Porto Alegre, a mãe dela foi junto comigo, de carona no avião, viu essa paciente, e ela felizmente hoje já saiu da ventilação mecânica. Então, é um quadro que ele pode avançar muito rapidamente, um quadro de insuficiência respiratória, então, a gente mantém o alerta. Nós acabamos de acompanhar um trecho da entrevista do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e vamos agora conversar com a nossa repórter, Lisiane Motini, que está na Casa da TVE, em Capão da Canoa, para saber como a tragédia de Santa Maria está repercutindo no litoral gaúcho. Boa noite, Lisiane. Boa noite, Lívia. A tragédia em Santa Maria trouxe à tona diversos questionamentos. Um deles é a segurança nas casas noturnas. Aqui no litoral norte, ações já estão sendo tomadas. Hoje mesmo, a Casa Noturna Rei do Bailão, em Capão da Canoa, foi notificada, porque não tinha alvará de funcionamento. E a fiscalização continua. Desde o incêndio na Boate Kiss, todas as casas noturnas de Shangri-La foram vistoriadas. Alguns bares e restaurantes entraram na lista. Este, na Avenida Central de Atlântida, funcionava com alvará vencido. A casa foi fechada até que as irregularidades sejam sanadas. Poucos metros dali, outra casa noturna que apresentou problemas. Os proprietários não tinham alvará definitivo do corpo de bombeiros. Duas boates que ficam na zona rural do município cumpriram as normas vigentes. A determinação do prefeito é que as casas que não estejam em condições, com todos os alvarás, liberações, não irão funcionar. Até porque, depois disso ocorrido, a preocupação é grande com todos nós. Nós também temos filhos, temos adolescentes que frequentam essas casas, e queremos melhor para todos, inclusive para os nossos filhos. Em Capão da Canoa, uma reunião extraordinária entre autoridades do município e do estado foi realizada. O tema central foi ações imediatas a serem desenvolvidas. Para que nós pudéssemos tomar as medidas necessárias, com maior rigor na fiscalização das nossas casas noturnas, tanto as nossas casas noturnas aqui, elas estão com bastante frequência sempre lotadas, e por isso nós fizemos essa reunião muito preocupados, com a estrutura que elas estejam oferecendo a esses visitantes. Estamos na frente de uma boate que está na mira da fiscalização. Tem uma entrada, uma saída, logo depois das portas, escadarias. A festa acontece no primeiro piso. Em caso de acidente, só não ocorre uma tragédia, se a casa tiver lotação máxima de 600 pessoas. E até o final da semana, não somente esta casa, que nós temos a preocupação aqui no centro, bem no coração de Capão da Canoa, mas todas as casas noturnas aqui da nossa cidade serão vistoriadas com o rigor que a lei exige. E com a chegada do Carnaval, as praias recebem um número expressivo de pessoas, que vêm só para curtir este feriado, estas festas. O nosso convidado de hoje é o promotor, João Carlos Fraga, que vai dar mais detalhes sobre a fiscalização aqui no litoral. Promotor, uma casa noturna, para funcionar, precisa de várias licenças. Ambiental, dos bombeiros, da prefeitura. Tem a possibilidade de unificar todas elas? Boa noite, Niziane. Realmente existe. Existe a possibilidade de unificarmos. É o ideal para que possamos ter uma legislação única e rigorosa para todos os estabelecimentos desse tipo. Mas para isso, é preciso uma legislação estadual. E, nesse sentido, no dia seguinte à tragédia de Santa Maria, já foi formado um grupo de trabalho para examinar essas possibilidades e, daqui para frente, impedirmos que fatos semelhantes aconteçam. Ao fazer a reportagem hoje, eu percebi que um bombeiro, quando chega, de repente, em uma casa noturna e percebe que há um negócio e não é adequado, não pode interditar. Ele só pode notificar. Quem tem esse poder? O Ministério Público tem esse poder? Poder de polícia para interdição, exatamente, nós não temos. Nós recebemos as denúncias, seja dos bombeiros, seja da fiscalização municipal, seja da PATRAN, seja da comunidade, que é um importante partícipe nesse sentido. Nós analisamos e, se oferecer risco à população, nós ingressamos com as ações respectivas para impedir que essa casa continue funcionando e oferecendo risco à população. E após essa tragédia, o Ministério Público já tomou alguma providência? Já tomou. Aqui na comarca de Capão da Canoa, já determinei a instauração de dois procedimentos, um relativo ao município de Xangrilá e outro relativo ao município de Capão da Canoa, para avaliar todos esses ambientes, essas casas noturnas, e avaliar se elas têm condições de funcionamento ou não. Sendo constatado que não há essa condição, que há risco à população, imediatamente serão ingressadas as ações competentes. Durante o carnaval, então, a população pode ficar tranquila agora? Sem dúvida. Muito obrigada por participar aqui com a gente da nossa programação. E o tempo em Capão da Canoa está bom. O sol brilhou durante todo o dia, claro, com um ventinho bem chatinho, mas os veranistas não saíram da beira da praia. Mas como será que vai ficar o tempo no decorrer da semana? Vamos lá, Bruna. Boa noite. Boa noite. O sol aparece entre poucas nuvens no Rio Grande do Sul ao longo da quarta-feira. Faz muito calor pelo estado. E as máximas podem chegar aos 35 graus, principalmente no oeste. Variação de nuvens na região metropolitana. Máxima de 34 na capital. Céu parcialmente nublado no litoral norte. Faz 29 graus em Tramandaí. Em Passo Fundo, no norte do estado, a quarta-feira vai ter variação de nebulosidade. Mínima de 17. E o sol aparece entre nuvens na campanha e na fronteira oeste. Faz 33 graus em Bagé e 35 em Alegrete. Veja depois do intervalo. O papel das redes sociais na repercussão da tragédia de Santa Maria. E aí 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 As famílias da Vila Liberdade em Porto Alegre estão tendo dificuldade estão tendo dificuldade em lidar com a burocracia para receber o aluguel social. Algumas perderam documentos e outras reclamam que não conseguem arranjar acomodação para a família. Escombros sendo recolhidos. Este é o cenário no loteamento Vila Liberdade, próximo à Arena do Grêmio, onde ocorreu um incêndio no domingo. A polícia está investigando. A suspeita é que tenha sido motivado por uma briga de casal. 150 famílias estão sem casa e abrigadas numa escola. Segundo o Departamento Municipal de Habitação da capital, todas as pessoas já foram cadastradas para receber até 400 reais de aluguel social. Nós já disponibilizamos uma equipe no local para a disponibilização do aluguel social para todas as famílias atingidas. O pessoal falou que leva 10 dias só para a gente retirar o documento. Eu vou ficar 10 dias aqui. 10 dias aqui com meus filhos, fazendo o quê? Não posso trabalhar. Não tenho nem como trabalhar porque eu tenho que auxiliar minha esposa. A gente está esperando uma resposta da prefeitura e ver se o governo vai ajudar a gente realmente, vai enrolar a gente até quando. Porque aquelas casas ali já eram para ter saído há muito tempo. Só de promessa a gente está vivendo. Assim que a Defesa Civil ficou sabendo do incêndio no domingo, em duas horas montou toda uma estrutura para atender aos desabrigados nesta escola. Reservar a vida e nesse desconforto que existiu do incêndio, amenizá-lo, trazendo alimentação, médicos. Mas seis famílias que não querem ficar abrigadas na escola estão acampadas junto à Avenida Voluntários da Pátria. Este reciclador não sai do local porque não tem onde deixar o cavalo. Para ele, o valor do aluguel social não é suficiente. É um lugar que tu não consegue para 400 pilas por mês. E outro é o seguinte, tem o problema da carroça também, né? Essa carroça que a gente tem, cavalo, isso aí eles não aceitam. Tem lugar que não aceitam. Então daí a gente é obrigado a ficar aqui. Ficar aqui acampado e tentar fazer a casa de novo, né? Porque não tem como a gente sair daqui. Se a gente sair daqui, a gente perde o lugar. Por causa que daí o que eles estão querendo é ficar com as terras aí. Brigada Militar e Guarda Municipal estão no local. Uma reunião foi realizada para tratar das demandas dos desabrigados e para definir ações. Os recicladores, as pessoas que moram ali hoje, pessoas que têm animais. Moram ali hoje pessoas que trabalham com ferro velho, com funilaria. Esses realmente, eles sofrem muito mais na questão da remoção porque eles vão ter dificuldade realmente de encontrar casas para alugar por 400 reais que comportem hoje o que eles tinham nessa situação. Isso que a Prefeitura está discutindo com a Comissão de Moradores para nós termos alternativa para todos. A tragédia de Santa Maria teve grande repercussão na internet. Nunca o Rio Grande do Sul foi tão citado nas redes sociais. Além disso, o incêndio mostrou que a solidariedade também pode ser virtual. O nome Rio Grande do Sul aparece em média 600 vezes a cada hora no Twitter. Mas no último domingo, ultrapassou a 60 mil citações no mesmo intervalo de tempo. Um fenômeno nunca antes registrado pelo setor de mídias sociais do governo do Estado que monitora e informa a partir dos perfis oficiais do Executivo Gaúcho. A gente não tinha identificado ainda nada semelhante a isso. Mostra um pouco da importância e da dimensão dessa tragédia que foi terrível aqui para o nosso Estado. A rede social no domingo foi de suma importância, principalmente para isso. Passar boas informações, validar as informações corretas e estar sempre atualizando as pessoas a todo momento. Lúcio estava de plantão no domingo e acompanhou a repercussão dos internautas sobre o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria. Momentos como esse geram um volume muito grande de informações que muitas vezes são válidas, mas também geram um grande volume de informações que não são precisas, que não estão de acordo com a realidade. Então, você ter canais, o governo abrir canais para que a sociedade possa conversar com o governo e sair com uma resposta oficial, sair com um dado que é oficial, que já foi bem avaliado internamente e que de fato é aquilo ali, é essencial. A tragédia de Santa Maria mostrou que a internet também serve para aproximar as pessoas, expor sentimentos e compartilhar informações. A mobilização nas redes sociais chamou a atenção de pesquisadores no tema. As mídias sociais, elas são um catalisador da reação, das informações, das interações. Tudo pode ganhar grande vulto nas mídias sociais. Isso pode ser uma piada, uma vibração por um gol, o time ganhando uma partida importante, como também pode ser uma mobilização em torno de uma grande tragédia que foi o que aconteceu agora nos últimos dias. A interação entre os usuários de redes sociais não acaba com a dor das famílias das vítimas. Por outro lado, a solidariedade virtual, transformada em gestos reais, reacende a condição humana e traz esperança. Há um sentimento compartilhado de revolta e de lamento. Então, aonde nós interagimos virtualmente? É nessas redes sociais. Se a mobilização é uma forma de interação do grupo, ela justamente facilita esse encontro e essa solidariedade. E foi de tal vulto que os hospitais, inclusive, pediram para as pessoas voltarem depois ou até na outra semana para fazerem suas doações. A terça-feira foi de explicações em Santa Maria. Promotores, delegado e prefeito falaram à imprensa e revelaram detalhes das investigações da tragédia que chocou o Brasil e o mundo. Depois da tragédia, a Prefeitura de Santa Maria decidiu suspender a abertura de casas noturnas pelos próximos dias. Determinamos a suspensão de qualquer atividade em estabelecimentos de entretenimento pelo prazo de 30 dias até que se efetue novas vistorias que forem de atribuição e de competência do município. Ainda em entrevista coletiva, o prefeito confirmou a entrega para a polícia dos documentos sobre as atividades da Boate Kiss. Que toda a documentação relativa ao fato já foi entregue às autoridades policiais. E que a Prefeitura Municipal, comprometida com a apuração da verdade dos fatos, não medirá esforços nesta direção. O delegado regional, Marcelo Arigoni, foi categórico ao falar da investigação. Pode ter a certeza que a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul vai fazer o trabalho completo. Se houve negligência de alguma outra força pública, nem que nós tenhamos que cortar na carne do Estado. Isso será apontado no inquérito policial da Polícia Civil e será entregue ao Ministério Público. Até agora, o Ministério Público trabalha com a hipótese de homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar. Estamos atentos aos movimentos que estão sendo feitos e, eventualmente, se entendermos que existe prova, também no sentido de responsabilizar algum agente público responsável pela fiscalização, nós estaremos também, em relação a essas pessoas, adotando providências. Para quem prestou socorro às vítimas e viu tudo de perto, as razões da tragédia são bem claras. Mas, na minha opinião, na minha ótica, tinha mais gente com o ambiente comportado. O uso que, em tese, estão dizendo que foi feito de um sinalizador num espaço confinado, revestido de material químico, altamente inflamável e combustível. São fatores determinantes, senhor. O Jornal da TVE termina aqui. Mais notícias você acompanha nesta quarta-feira, a partir do meio-dia e trinta, no Jornal da TVE, primeira edição. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho